Música Gente, que gracinha esses vestidinhos 3 por 100 Música Música Olha as cores Aquele rosa de salmão Ele tem as costas de renda Música Música Um branco e preto Desculpa Caramba, estou trombando todo mundo aqui Um branco e preto lindo Um zíper na frente Olha esse aqui também Obrigado Tem várias cores, né? Tem várias cores Olha lá as costas daquele ali Corre ainda Não tem um branco e preto Não tem Não tem Nossa, esse branco preto não vai, é bonito E aí beijos, até o próximo